Oi amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais uma receita maravilhosa aqui no nosso canal. Deixa eu me apresentar para vocês, que você pode estar passando por aí rapidinho e ainda não me conhece, né? O meu nome é Marileia Paris, eu sou da Paris Cake Design, confeiteira e cake design há quase oito anos. Certo? E hoje a gente vai preparar para vocês um delicioso bolo de abacaxi, gente, porque está chegando aí a festa de final de ano, de virada de ano, de Natal e é um dos bolos que eu mais vendo aqui na minha cidade, é um dos, eu posso dizer assim que é quase meu carro-chefe aqui de vendas, tá? É um recheio maravilhoso, um bolo maravilhoso, um bolo gelado, delicioso. E hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo para a gente estar montando essa torta deliciosa aí, né? E vocês vão adorar. E eu já quero pedir para vocês aí que se você está passando por aqui e você não é inscrito no nosso canal, dá uma olhadinha aí nos vídeos que a gente tem bastante coisa, bastante conteúdo aqui no canal e está entrando muita coisa a mais. O nosso canal está crescendo, está sendo uma bênção. Então, se você gostar da gente, gostar do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever aí, dá um like aí para ajudar a gente na divulgação do vídeo e compartilhe os vídeos que vocês gostarem aí com mais pessoas. Ok, amores? A gente vai iniciar a nossa aula preparando a nossa caldinha de abacaxi caseira, certo? Vocês podem usar abacaxi, aquelas enlatadas, aquelas marcas boas também, né? Mas eu vou ensinar para vocês uma receita caseira, certo? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de como a gente vai preparar essa calda. Então, amores, nós temos aqui uma abacaxi inteira. Eu descasquei ela, né? Tirei, procurei tirar aqueles pontinhos pretos, o mais grosso que tinha ali, né? E agora nós vamos picar ela, tá? Essa parte aqui eu já tirei esse carocinho grosso do meio e a gente vai fazer a mesma coisa com essa daqui, tá? A gente retira essa parte aqui e vamos picar o nosso abacaxi no tamanho que vocês acharem necessário aí para estar recheando o bolo de vocês, tá? Eu vou picar ela nem muito miudinho e nem muito grande, certo? E a gente vai utilizar aqui, para um abacaxi, pode ser o abacaxi pérola, aqueles abacaxi mais gostoso, né? E o meu abacaxi ele não estava verde, ele estava bem, não muito maduro também, mas já estava saindo um cheirinho de abacaxi assim gostoso, certo? Eu vou utilizar aqui uma xícara e meia de açúcar, que nós temos xícara de 200 ml, certo? E eu vou utilizar aqui 400 ml de água, tá? Então eu vou fazer com água porque eu quero uma caldinha, porque eu gosto de molhar o meu bolo com a própria caldinha do abacaxi. Então eu vou cozinhar na água, para mim já está utilizando essa água para fazer a nossa caldinha, certo? Então eu vou picar, lembrando que tem que tirar o miolinho aqui, né? Esse miolinho duro do abacaxi. E eu vou picar ele e vou mostrar para vocês a hora que a gente vai levar para o fogo, tá bom? Então, temos a nossa abacaxi bem picadinha, agora a gente vai colocar aqui na nossa panela. Vamos colocar o açúcar, a gente não vai mexer, tá? Depois que nós colocar o açúcar aqui, vamos colocar o açúcar, vamos colocar a água e vamos levar lá para o fogo. E vamos deixar ferver por um tempinho e depois a gente só veio fazer o movimento lá. E a gente precisa deixar cozinhar muito bem, o nosso abacaxi tem que ficar amarelinho e naquele aspecto meio que transparente, assim, para ele estar pronto, gente. Porque se a gente não cozinhar bem isso aqui, ele amarga, certo? Então tem que cozinhar bem, tá? Eu faço dessa maneira, funciona super bem e é assim que eu vou passar para vocês. Eu vou colocar aqui o açúcar. Vocês podem usar o açúcar cristal, tá, gente? É melhor ainda, tá? Ele é bem mais recomendado ou açúcar demerara ou açúcar mascavo, tá? Pode utilizar. Eu vou usar esse aqui porque eu não tenho nenhum dos dois hoje, tá? Mas é perfeito. Vamos colocar a água e vamos levar lá para o fogo e depois, quando ele já estiver fervendo, eu vou mostrar para vocês o resultado lá no fogo, certo? Ó, então a gente colocou aqui, ó, vocês podem ver que ela já está começando a ferver, tá? Aí eu vou colocar em fogo baixo, tá bom? Então, gente, olha só, é esse resultado aqui que nós precisamos para a nossa calda estar cozida, tá? O nosso abacaxi cozinhou bem, bem, ele está bem cozido, bem molinho. Agora eu vou desligar, vou colocar em uma peneira, ficou aqui por aproximadamente uns 50 minutos, tá? Depois que começou a ferver. Agora eu vou desligar, vou colocar em uma peneira para deixar ele escorrer bem e eu aproveitar a minha caldinha e depois eu volto para a gente montar o nosso bolo. Então, amores, depois da nossa calda de abacaxi pronta, aqui está o resultado, ela já está geladinha, tá? E sobrou isso aqui de calda para mim, tá? Aqui eu vou estar colocando um pouquinho de água para complementar aqui, para não ficar tão doce a minha calda, tá? A aguinha gelada que eu peguei lá do filtro, você pode usar água mineral, água fervida, certo? E é o que a gente vai utilizar, vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que a gente vai utilizar, tá? Eu vou estar montando um bolo aro 23, certo? Eu vou estar usando essa massa amanteigada que tem aí no canal, olha só, é uma massa muito fofinha. Essa massa, ela está aí no canal, depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. É massa amanteigada, né? Lá naquele vídeo eu assei uma forma de 23 e uma de 20, ela ficou um pouquinho mais baixa. Hoje, com aquela mesma receita, eu assei uma de 23 e uma de 15, certo? Então, a minha de 15 deu bem alta e a minha de 23 deu uma massa bem bonita também. A gente vai fazer duas camadas de recheio porque ele é um bolo de vitrine, né? Um bolo bem gostoso, bem suculento, então a gente pode fazer duas camadas de recheio bem bonita, certo? Eu vou passar para vocês aqui o que a gente vai utilizar, tá? O nosso recheio, ele vai ser um bolo de abacaxi com coco, né? O nosso recheio que eu vou utilizar aqui, olha só, está dando para ver aqui, câmera bem? Olha só, é um brigadeiro branco, gente, que tem aí no canal, tá? Está como recheio coringa. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês também, tá? Lá naquele vídeo eu fiz a medida dupla, né? Dois leites condensados e dois cremes de leite. Aqui para esse tamanho de torta, a gente fez três leites condensados e três cremes de leite, certo? Misturou, levou ao fogo, dá o ponto lá, né? Aquele ponto de pico assim que está pingando o grosso da espátula. É o recheio que nós temos aqui, certo? A nossa caldinha que nós preparamos ali no início. Aqui eu tenho 150 gramas de coco ralado, tá? É o coco desidratado. Se vocês quiserem usar coco fresco, vocês não precisam fazer o processo que eu vou fazer aqui, que vai ser agregar leite de coco aqui, certo? Então aqui, 150 gramas de coco ou duas xícaras de 200 ml cada. Eu tenho a minha aguinha aqui que eu vou usar para colocar na calda. Eu tenho aqui um vidrinho de leite de coco de 200 ml, certo? Aqui eu tenho as cerejinhas, sete cerejinhas que eu vou usar para decorar em cima. A nossa massa de 23 centímetros, branquinha. E a gente vai começar a montar. E eu primeiro vou começar aqui, eu vou montar o bolo na forma de decorar para ele ficar bem certinho, né? Eu vou começar aqui agregando o meu leite de coco aqui no coco. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu estou utilizando o coco desidratado. Mas se vocês forem usar coco fresco, vocês não precisam fazer isso. Vocês só utilizem a quantidade de coco fresco, certo? E a gente dá uma mexidinha aqui para ficar com aquele gostinho bem forte de coco mesmo, né? O nosso recheio. Então por isso que eu estou utilizando o leite de coco. Como ele é desidratado, a gente dá uma hidratadinha nele aqui no próprio leite de coco. Olha só. Mexemos bem. Dei uma misturadinha agora. Eu vou deixar ele descansando aqui um pouquinho por aproximadamente uns 5 minutinhos só para dar uma hidratadinha. E a gente já começa a montar o bolo, certo? Enquanto isso eu já vou ajeitando a minha massa aqui na minha forma, tá? Então agora eu vou separar uns pedacinhos da minha abacaxi aqui para mim usar em cima na decoração. Se vocês quiserem, quando for fazer a calda, vocês podem até colocar uma fatia inteira de abacaxi para usar na decoração depois, tá? Eu vou separar uns pedacinhos aqui só. Porque assim, gente, quando a gente vai fazer um bolo de vitrine, a gente precisa colocar em cima, usar na decoração, as informações do sabor do nosso bolo, do recheio do nosso bolo, né? Se é de morango, colocar uns morangos em cima, né? O que for, a gente precisa colocar em cima do bolo para identificar o sabor do bolo. Isso é quando é bolo de vitrine, certo? Agora, vamos misturar o nosso coco. Vamos passar para um bolzinho maior aqui, né? Já deixamos descansar em um pouquinho. Vamos misturar aqui, deixa eu utilizar essa colher, o coco com a nossa abacaxi. E vamos misturar aqui bem. Esse bolo fica maravilhoso, é um dos bolos que eu mais vendo, gente. É muito bom, tá? Essa caldinha ficou perfeita, não amarguou, ficou ótima. Ó, demos uma misturada. Vamos começar a montar o nosso bolo, certo? Então, da minha caldinha ali, sobrou 200 ml de calda, tá? Eu vou completar aqui, porque eu quero esse bolo bem molhado. Eu vou completar aqui até 300 com a minha aguinha filtrada, tá? E para dar uma quebrinha bem boa e não ficar muito doce. Dou uma misturadinha. Vamos passar para uma bisnaguinha, para a gente estar molhando o nosso bolo. A gente reabastece se preciso, tá? Porque esse bolo tem que ser bem molhadinho mesmo. Eu vou montar o bolo na mesma assadeira que eu assei o meu bolo, tá? Não vou forrar com o plástico, porque eu vou montar e já vou desenformar. Mas se vocês precisarem levar na geladeira, deixar descansar, que é o correto, né? Montou na forma ou no aro, deixa no mínimo duas horas lá descansando para depois vocês montarem. Eu já vou montar e já vou finalizar ele aqui para vocês, tá bom? Então, eu não vou utilizar plástico. Vamos começar com a nossa primeira, primeiro disco de massa. Ajeito bem lá no fundo, venho com a minha calda e rego bem, ó, bem regado para lá e para cá, tá? Porque o segredo desse bolo é ele ser bem molhado, certo? Agora eu vou pegar o meu recheio, uma parte do meu recheio eu vou colocar aqui no fundo. Vou dar uma espalhada, certo? Ó, espalho bem. Aí agora a gente vai colocar o nosso coco com abacaxi e vamos colocar mais um pouco de creme. Vamos levar bem para o cantinho para não ficar nem um pedacinho de bolo sem recheio. Agora vamos dividir aqui o nosso creme, o nosso abacaxi com coco em duas partes e vamos colocando aqui em cima. Espalha bem direitinho, tenta não levar muito para a lateral. E esse bolo aqui com certeza vai arrancar suspiro aí das pessoas que provarem esse bolo, né? Tanto os seus clientes como as pessoas da família que vocês fizerem aí para provar. Então dividi a metade, agora eu venho e dou uma ajeitada aqui. E agora vocês viram que eu usei essa pontinha aqui lá para baixo do recheio. Então eu pego e divido o meu recheio bem aqui no meio e essa outra parte aqui eu vou usar aqui em cima desse recheio. Aí a gente vai colocando de colherada assim. Ó, colocamos de colherada assim e eu usei meio a meio, né? Metade eu usei aqui e a metade eu vou utilizar na nossa outra camada. Agora eu pego a colher com cuidado também e ajeito. Gente, pensa na delícia quando cortar esse bolo. Na fatia desse bolo como que vai ficar maravilhosa, né? Com essa camada de coco e abacaxi no meio, fica uma coisa maravilhosa. Olha só. Feito isso, vamos para mais um disco de massa, né? Então aqui está montadinho o nosso bolo na nossa forma, tá? O certo é vocês levarem para a geladeira no mínimo duas horas, tá? Deixa no freezer lá por no mínimo umas duas horas para vocês virem finalizar ele. Ou você pode também rechear e deixar de um dia para o outro para decorar de um dia para o outro, certo? Eu já vou desenformar aqui, né? Porque é um vídeo aqui, eu já vou desenformar para vocês mais rápido, mas vocês vão ver como o recheio também funciona e não tem perigo de desabar, tá? Então, amores, eu havia falado para vocês que eu não ia deixar o bolo na geladeira, mas acaba que eu deixei o bolo uma hora lá no freezer, certo? Preferi deixar para desenformar ele bem geladinho. E agora eu só passo uma faquinha aqui na lateral, porque vocês viram que eu não coloquei plástico, né? Vou desenformar num disquinho, porque depois eu vou passar esse bolo para um suporte de cerâmica, então eu vou desenformar ele no disquinho. Aí vocês precisam se deixar bem centralizado no disco e vamos desenformar. Desenformamos, agora nós vamos dar uma ajeitada no nosso recheio. Eu não utilizei um plásticozinho, né? Mas olha só, o recheio ele fica bem firme, tá? Vocês não precisam se preocupar. Agora para a cobertura nós vamos utilizar chantininho, tá? Eu já tenho meu chantininho texturizado aqui. Se vocês quiserem, a receita desse chantininho tem aí no canal, tá? É o chantininho normal, não é o Power, tá bom? Eu não gosto de usar o Power para bolos de vitrine. Agora vamos lá. Eu coloco bem no centro o meu chantininho e vou espalhando. Agora eu vou utilizar essa espatulazinha. é uma espatulazinha. É uma espatula bem baratinha, tá, gente? Vocês conseguem encontrar aí por R$2,00, no máximo R$3,00 uma espatula dessa. Vou colocar ela inclinadinha e vou só girar a minha bailarina. Certo? Não preciso alisar muito porque é um bolo de vitrine, então eu vou colocar coco em volta dele todinho, né? Então é só para a gente deixar ele bem retinho mesmo. Agora eu vou fazer a esquina dele aqui sempre de fora para dentro, certo? Ficar a mão bem levinha, tá? Esse chantininho é maravilhoso, gente, para vocês alisarem em bolos decorados, viu? Se vocês não têm ainda receita, pega aí no canal porque é maravilhoso. Agora eu só vou limpar o rodapézinho do meu bolo aqui e nós vamos finalizar com a decoraçãozinha dele. Agora eu vou jogar coco na lateral dele. Eu tenho aqui 200 gramas de coco, tá? É o coco em flocos, tá, gente? Vocês podem usar o coco fresco, como eu já falei para vocês. Aqui eu vou usar o coco em flocos, tá? Então eu coloquei um prato aqui na beirada da minha bailarina para o coco que caindo aqui eu já vou passando aqui para esse prato. E agora eu só vou aplicando assim, ó. Agora eu vou pegar a espatulazinha e vou empurrar o pezinho do meu... Arrematar aqui o rodapé do meu bolo para empurrar esse coco tudo para dentro aqui, tá? Pronto. Feito isso, agora nós vamos fazer a nossa decoração. Então vamos lá. Agora eu vou usar os pedacinhos de abacaxi e as nossas cerejinhas para nós fazermos... Vou usar as nossas cerejinhas para nós fazermos a decoração, certo? E os pedacinhos de abacaxi que eu vi é reservado. Então, amores, aqui está o resultado do nosso bolo de abacaxi, ou seja, a nossa torta gelada de abacaxi com coco, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês façam, que vocês aproveitem. Se vocês gostarem, compartilhe esse vídeo com todos aí que vocês conhecem. Compartilha nos grupos, compartilha no Facebook, no Instagram e vai ser só alegria, porque com certeza todos que fizerem vão adorar. Eu não vou partir esse bolo aqui, porque esse bolo vai ser partido só mais tarde. Depois eu vou deixar uma fotinho lá no Instagram para vocês da fatia dele por dentro, certo? Lembrando que o creme que a gente utilizou aqui, a gente tem aqui no canal a receita. O nosso chantininho também, que foi utilizado, também tem no canal. E eu vou deixar tudo na descrição, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E a receita a gente vai deixar na descrição do vídeo certinho para vocês aí. Tá bom, amores? A receita da massa também, não esqueçam, tá? Eu espero muito que vocês gostem, façam, aproveitem, tá? E não esqueçam, quem não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal aí, e dá um joinha aí, e claro, né, se vocês gostarem de mim, gostarem dos nossos vídeos, tá bom? Eu vou pedir agora para o nosso querido câmera bem focar bem aqui pertinho e a gente finalizar esse vídeo com essa imagem maravilhosa para dar bastante água na boca de vocês aí, tá bom? Olha que coisa maravilhosa para vocês fazerem aí nas festas de finais de ano aí, né? Para a virada do ano, para o Natal, e vocês aproveitarem muito, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo, tchau!